Fala meu consagrado, minhas consagradas, estamos aqui de volta para falar sobre soma de Newton ou fórmula de Newton, dependendo do lugar que você estuda. Esse vai ser o primeiro vídeo de teoria, então a gente vai começar do zero, é um assunto bem fácil, bem tranquilo, que não sei por que não se cobra por aí nos ensinos médios da vida, no Enem, na Fulvestre, em prova de escola, deveria cobrar isso bastante, mas vamos lá, o mundo não é perfeito. Então, para a gente entender esse assunto, a gente vai começar mexendo com a equação do segundo grau, então AX² mais BX mais C, isso dando zero, você sabe tudo sobre essa equação, você já está saturado desse assunto, é um assunto que está até pichado em muro aí na vida, e você sabe tudo sobre isso. E o que você sabe dessa, o que a gente está supondo aqui, que o valor de A, B e C são números reais, ou seja, são os quaisquer, e o valor de A não pode ser zero, porque se o valor de A fosse zero, sumiria esse termo aqui, né, e você voltaria a ter uma equação do primeiro grau, que a gente não quer isso, a gente quer uma equação do second degree. E aí a gente vai supor o lado diferente de zero por esse motivo. Como toda boa equação do segundo grau, essa aqui vai ter duas raízes, e a gente vai supor que as raízes são X1 e X2. A raiz de uma equação é o valor que se você trocar aqui no lugar do X vai dar certo, então a sua equação deixa de ser uma equação e vira uma igualdade. Então, por exemplo, na equação X menos 1 igual a 3, isso aqui é uma equação. Uma vez que você acha o valor de X, que é X igual a 4, você tem aqui que 4 menos 1 é igual a 3. Isso agora não é mais uma equação, é uma igualdade, ou seja, é algo que é verdadeiro sempre. Tá bom? Uma equação não é verdadeiro sempre. Se você trocar o X por 5, não vai dar certo nesse caso aí. Então, só para a gente entender a notação aí, que eu vou começar a falar desse jeito aí. E aí a gente vai criar duas igualdades. Uma igualdade é você substituir o valor de X1, e aí você vai ter AX1 ao quadrado mais BX1 mais C. E uma outra igualdade que você vai criar é A... Opa, estou na minha debaixo aqui, né? AX2 ao quadrado mais BX2 mais C igual a zero. Então, nós temos essas duas possíveis igualdades aí. E basicamente o que a gente fez foi substituir o valor de X1 na equação e o valor de X2 na equação. A parte legal, que é o romantismo do assunto, né? Vem aqui. Você multiplica essa primeira igualdade por X1 elevado a N menos 2. Eu vou utilizar o símbolo da multiplicação por ponto, né? Para a gente não compreender o X com o sinal da multiplicação. E aí quando você multiplica essa igualdade por X1 elevado a N menos 2, você vai ter A vezes X1 elevado a N, né? Porque quando você multiplica X ou qualquer outro valor aqui, um valor N elevado a R menos 2 multiplicado por N ao quadrado, você mantém a base e soma seus expoentes. Então, você vai dar R menos 2 mais 2, que é NR, tá bom? E aí a mesma coisa aí, você troca o N por X e o R por N. Então, é esse o princípio que a gente está fazendo. E aí você multiplica também o BX1. Então, você vai ter aqui mais BX1 elevado a N menos 1, mais CX1 elevado a N menos 2. Ah, isso só tem que dar zero, né? Então, vai ser zero. E aí você faz a mesma coisa nesse outro lado. Você vai multiplicar isso daqui por X2 elevado a N menos 2. Então, você vai utilizar a função de multiplicação aqui. E você vai obter o valor de AX2 elevado a N, mais BX2 elevado a N menos 1, mais CX2 elevado a N menos 2, isso dando zero. Então, a gente vai obter essas duas novas igualdades. E para a gente poder trabalhar um pouquinho com essas novas igualdades que estou grifando aqui para vocês, a gente vai tentar somá-las. A gente não vai tentar somá-las, a gente vai somá-las de fato, né? Porque são dois números, então números podem ser somados, e se números podem ser somados, a gente vai somar. Por que não somar? Então, a gente vai ter aqui, ó, AX1 elevado a N, mais BX1 elevado a N menos 1, mais CX1 elevado a N menos 2, isso dando zero. E embaixo você vai ter AX2 elevado a N, mais BX2 elevado a N menos 1, mais CX2 elevado a N menos 2, isso também dando zero. Aí você passa a régua, né? Passa a régua, você fica a soma. Então, vamos colocar um negocinho aqui. E a gente vai somar tanto o lado esquerdo quanto o lado direito. E nessa soma, olha só o que a gente vai obter. A gente vai obter AX1 elevado a N, mais BX2 elevado a N. Opa, mais AX1. Nossa, eu vi tudo errado. Vou obter esse valorzinho aqui e esse valorzinho aqui, que é o AX1 elevado a N, mais AX2 elevado a N. Depois você vai obter BX1 elevado a N menos 1, somado com BX2 elevado a N menos 1. E CX1 elevado a N menos 2, somado com CX2 elevado a N menos 2. E do lado direito você vai ter que zero com zero é zero. Então, eu agrupei esses números de forma a ficar bem parecidos entre eles. E está aqui essa soma. Se você viu a parte de destaques lá no nosso Insta, a parte de fatoração, você já vai perceber nitidamente aqui, mais claro do que a água cristalina, que tem um fator A comum. Então, esse fatorzinho A comum, você coloca evidência e você vai ter aqui, X1 elevado a N, somado com X2 elevado a N. Aqui você vai ter o fator B em comum. Então, vai ter X1 elevado a N menos 1 e o valor X2 elevado a N menos 1. E aqui você vai ter um fator C comum, que vai ser X1 elevado a N menos 2, mais X2 elevado a N menos 2. E essa soma aqui toda dá zero. E aí, pessoal, olha só o que nós temos. A gente tem uma estrutura bem parecida com a inicial, que é um AX quadrado, mais um BX mais C. Só que agora a gente tem A, que multiplica esse trambolho. A gente tem B, que multiplica esse trambolinho. E C, que multiplica esse trambolhovski. Tá bom? Então, a gente tem uma estrutura parecida com a inicial. E aí, para ficar um pouquinho mais enxuta, a gente vai utilizar uma definição. Então, eu vou vir aqui do lado, vamos colocar aqui, ó. Definitions. Defs. Definição é sempre útil para quando você tem uma nova abordagem, uma nova anotação, uma nova... Você precisa definir alguma coisa. Então, se tem que ser definido, vamos definir. A gente vai definir que S, N vai ser uma raiz elevada a N somada com a outra raiz, que eu vou chamar de X2, elevada a N. Tá bom? Então, nada mais vai ser do que a soma das raízes elevada a N. Então, X1 e X2. Se você tem aqui o valor de S, N menos 1, mesma coisa. Você vai ter X1 elevado a N menos 1 somado com X2 elevado a N menos 1. Se você tem aqui o S, N menos 2, você vai ter X1 elevado a N menos 2 somado com X2 elevado a N menos 2. E isso aqui você pode brincar até, sei lá, o S2, por exemplo. O S2 seria X1 ao quadrado somado com X2 ao quadrado. O valor de S1, por exemplo, vai ser X1 elevado a 1 mais X2 elevado a 1, que é a mesma coisa que X1 mais X2. Lembrei de um negócio engraçado aqui. Esse valor que é X1 ao quadrado mais X2 ao quadrado é a mesma coisa que X1 mais X2 elevado ao quadrado subtraído de duas vezes o produto desses dois elementos. E aí você pode até brincar com esses S aqui, né? Você vai ter aqui, então, que é o valor de S2 Olha só que engraçado. Esse é o valor de S1 ao quadrado menos 2 vezes X1 e X2. Esse valor X1 e X2 a gente pode simbolizar por Sigma 1, tá bom? Ou Sigma 2, não lembro como é a definição dele. Mas a gente vai ver aqui nos próximos vídeos aí. E é pra você ver os próximos vídeos, tá? Você tenta fazer esse esforço aí porque são vídeos longos. Eu não vou fazer mais longos, não. Olha só. Você vai ter como é o valor de S0 que vai ser X1 elevado a 0 mais X2 elevado a 0 e aqui tem um detalhe, né? Todo número elevado a 0 vai dar 1. E isso quer dizer que isso aqui vai ser 1 mais 1 desde que esse número X1 e X2, né? Sejam diferentes de 0. Então, X1 é diferente de 0 e X2 é diferente de 0. E essas duas condições aqui você consegue aglutiná-las de forma que X1 vezes X2 tem que ser diferente de 0. porque um produto só é 0 quando o número das duas aqui for 0. E aí, se você fala que o produto não pode ser 0, quer dizer que nem o número das duas vai ser 0 de fato, tá bom? E aí, pessoal, você pode até continuar aqui, ó. Você vai ter o S menos 1 que é X1 elevado a menos 1 mais X2 elevado a menos 1 e isso vai ser 1 sobre X1 mais 1 sobre X2 você pode ter o S menos 2 que é X1 a menos 2 mais X2 a menos 2 que vai ser 1 sobre X1 ao quadrado mais 1 sobre X2 ao quadrado, tá bom? E, enfim, você pode brincar isso aqui infinitamente, tá? Você pode chegar até lá no S menos N que isso aqui vai ser X1 elevado a menos N somado com X2 elevado a menos N que vai ser 1 sobre X1 elevado a N mais 1 sobre X2 elevado a N e isso é... espero que vocês tenham entendido a definição, né? com esses vários exemplos que nós fizemos e aqui, ó você tem que identificar esse valor aqui que eu vou grifá-lo em amarelo que é X1 elevado a N X2 elevado a N a gente definiu aqui por S N então, isso daqui, ó você vai ter A vezes S N mais B vezes esse valorzinho aqui que a gente está grifando em verde verde em homenagem aos palmeiros aí, né? aqui vocês são palmeirense, óbvio se você não é palmeirense, escreva no comentário aí qual time você torce pra gente saber quantas pessoas chegou até nesse ponto do vídeo eu sei essa informação, mas eu quero saber quantas pessoas que chegaram nesse ponto do vídeo vão escrever o time torce se torce pra algum time, né? então, a gente tem esse pensamento bem analítico aí, bem numérico então, olha só, eu grifei esses três trechos aí, tá? depois essa imagem dessa tela inteira vai ficar disponível pra vocês no site do Profs e vocês podem acessá-los quando quiser, ó tá bom? e aí, pessoas, vamos lá aqui você vai ter, então todas essas definições todas aí essa parte em verde vai ser o valor de S N menos 1 e a parte em azul vai ser o valor de S N menos 2 isso tudo dando 0 e isso daqui é a chamada fórmula de Newton, tá? é uma fórmula de recorrência que se assemelha muito com uma equação de segundo grau, né? com o valor AX quadrado mais BX mais C então, aqui você tem o valor de A você tem o valor de B você tem o valor de C e no lugar de X quadrado você vai ter um S N que é esse número que tá aqui no lugar de X você vai ter o S N menos 1 e no lugar de C você vai ter o S N menos 2 tá? então, do mesmo modo que aqui vai decair no expoente, né? você vai ter um X quadrado você vai ter um X da primeira você vai ter um X da zero aqui vai decair o expoente também ora você vai ter o S N que aí você vai ter raízes com o expoente N ora você vai ter o S N menos 1 que é a mesma coisa só que com raízes elevado a N menos 1 mais X 2 elevado a N menos 1 tá bom? e é isso, tá pessoal? não tem muito segredo não talvez está um pouquinho confuso porque a gente não viu nenhum exemplo mas a gente vai exemplificar agora isso vai ficar resolvido com o nosso exemplo master exemplo-loid number 1 então nós temos aqui o nosso exemplo e esse exemplo é de uma questão do Ita, tá? então você vê aqui Ita para parecer que é difícil mas é molezinha e a questão do Ita pediu o seguinte calcule esse trambolho aqui, ó 1 mais raio de 2 vai dar N opa, N não dá 5 com 1 menos raio de 2 ele vai dar 5 então se você já fez provas antigas aí do Ita talvez você até tenha visto essa questão em algum ponto, tá? e aí olha só o que está acontecendo aqui pessoas você quer você tem algumas abordagens para trabalhar com essa questão, né? a primeira abordagem que um aluno mediano aí sem muitos conhecimentos avançados faria seria fazer a conta não estaria errado não 1 mais raio de 2 que multiplica 1 mais raio de 2 que multiplica 1 mais raio de 2 na hora do desespero isso equivale também e você teria uma questão certa do mesmo modo se fizer a conta rápida você talvez faz até um tempo mais curto ainda do que de outras abordagens mas é uma solução totalmente viável faz essa conta da conta que dá depois você faz essa continha aqui 1 menos raio de 2 que multiplica 1 menos raio de 2 que multiplica 1 menos raio de 2 1 menos raio de 2 1 menos raio de 2 claramente nesse meio tempo você mandaria só uma para a praia porque o seu corpo estaria pagando alguns pecados ainda mas não é essa abordagem que a gente vai fazer claramente a gente deu aula de soma de Newton e a gente vai resolver por soma de Newton uma segunda abordagem você poderia fazer não é mais por soma de Newton que seria o binômio de Newton você expande o desenvolvimento daqui o desenvolvimento daqui soma os dois desenvolvimentos vão ter alguns termos com sinais trocados e aí você resolve de um jeito mais combinatório e o nosso terceiro jeito que é por soma de Newton ou fórmula de Newton é o seguinte o nosso desejo master agora nosso objetivo de vida é encontrar então vamos encontrar uma equação qualquer uma equação do segundo grau uma equação quadrática do segundo grau nossa, falei que tá errado eu escrevi a segunda quadrática ali, né? segundo grau cujas raízes cujas raízes um detalhe é que raiz no plural é raízes tem acento e raiz no singular não tem, tá? eu acho isso muito curioso em português então cujas raízes são x1 igual a 1 mais raiz de 2 e x2 igual a 1 menos raiz de 2 então se a gente encontra duas raízes x1 e x2 que são esses valores aqui no final a gente vai ter x1 elevado a 5 mais x2 elevado a 5 isso pra gente que vai ser o valor de S5 é uma abordagem via fórmula de Newton tá? e aí o nosso objetivo agora é dito no SS5 aliás o nosso objetivo primeiramente é encontrar essa equação e aí se você ver num vídeo de equação do segundo grau da OBM que eu postei um tempinho atrás aí é... tá lá no nosso IGTV tá? então pra você acessar esse vídeo eu recomendo você ir na minha página inicial do Insta vai no botão do meio que é parte do IGTV e vai na série de Olimpíadas é um dos últimos vídeos aí que eu postei é... não sei até quanto tempo é... ele vai ser um dos últimos vídeos talvez daqui a 10 anos ele esteja lá um baixão, né? não sei quanto que você vai estar quando que você vai estar vendo esse vídeo enfim vamos lá pra você encontrar uma equação do segundo grau você vai ter aqui, ó x quadrado menos a soma das raízes vezes x mais o produto igual a zero então esse é um jeito bem interessante de você encontrar uma equação do segundo grau com base na soma e no produto das raízes e aqui a gente vai fazer o seguinte o valor da soma eu sei quanto que vale então vai ser 1 mais raiz de 2 somado com 1 menos raiz de 2 raiz de 2 cancela você está somando números conjugados então isso aqui vai dar 2 você vai ter o produto que vai ser 1 mais raiz de 2 multiplicado por 1 menos raiz de 2 diferença de quadrado isso vai dar o primeiro ao quadrado menos o segundo ao quadrado isso aqui então vai ser 1 menos 2 que é menos 1 e aí se você substituir ele na sua equação você vai ter então que uma equação de segundo grau cujas raízes são x1 e x2 um estado vendo a tela vai ser x quadrado menos a som que é 2 vezes o x mais o produto que é menos 1 igual a 0 então esse valorzinho aqui é uma equação que gera essas raízes tá bom e aí pessoas dado que a gente tem a equação agora a gente tá lá no começo da nossa abordagem por fórmula de Newton né a gente tá aqui ó tá bom então você pode vir aqui embaixo e aí você gera sua fórmula de recorrência você vai ter então que o Sn você tem que lembrar que o seu valor já é 1 colocar 1 vezes Sn menos 2 vezes o Sn menos 1 menos o Sn menos 2 isso tem que ser 0 e essa fórmula de recorrência te permite você achar uns Sn aí da vida tá bom pra ficar mais fácil você já isola o Sn vai ser 2 vezes o Sn menos 1 mais o Sn menos 2 então essa aqui é a nossa fórmula de recorrência e a gente vai utilizar por quê? pra achar a nossa soma ali em cima né mas como que a gente vai utilizá-lo? a gente troca o n por 2 inicialmente e olha só o que você vai obter você vai obter que o valor de S2 vai ser igual a 2 vezes o valor de S1 mais o valor de S0 que vai trocar o n por 2 aqui vai ficar 2 menos 2 que vai dar 0 então aqui você vai ter o S0 depois em outro momento você vai trocar o n por 3 e aí quando você troca o n por 3 você vai ter aqui que o S3 vai ser 2 vezes o S2 mais o S1 depois se você trocar o n por 4 você vai obter que o valor de S4 o S4 não é o que você quer né mas é um intermediário o S4 vai ser 2 vezes o valor de S3 mais o valor de S2 e se você por fim troca o valor de n nessa expressão por 5 você vai ter o número desejado né que é o valor de S5 igual a 2 vezes o S4 mais o S3 então perceba ó que pra você calcular o S5 você recorreu o S4 e o S3 mas pra você calcular o S4 você quer recorrer o S3 e o S2 depois você recorre o S2 e o S1 depois o S1 e o S0 então é sempre bom você saber qual número você quer achar né pra saber o que você vai ter que calcular o que você não vai ter que calcular enfim essa nossa abordagem aí pra resolver essa questão e aí olha só voltamos aqui pra cima o valor de S2 vai ser 2 vezes o valor de S1 o valor de S1 eu sei que é a mesma coisa que esse valor de S né as raízes elevadas ao expoente 1 então vai ser 2 mais o valor de S0 e você tem que lembrar que né X1 elevado a 0 mais X2 elevado a 0 como todo número não nulo né elevado a 0 resulta em 1 você quer ser 1 mais 1 que é 2 então o valor de S0 a gente achou e olha só que engraçado 2 vezes 2 4 mais 2 que vai dar 6 o valor de S2 que a gente tá que tem aqui a gente encontrou que vale 6 e esse valor de S2 você vai precisar na linha de baixo e aí lá na linha de baixo você usa esse 6 já vai ficar 2 vezes 6 mais o valor de S1 que é 2 esse aqui vai dar 12 mais 2 que costuma dar 14 uma outra pergunta 14 você fala 14 ou 14 quero saber então se você chegou nesse ponto do vídeo escreve no comentário também se você quiser se você não quiser não escreve nada mas gostaria que você escrevesse para ter noção de uma forma estatística de quantas pessoas chegaram nesse vídeo e que vão escrever comentários tá e aí olha só é a gente tem o valor de S3 e esse valor de S3 você vai precisar ver na linha de baixo bem como o valor de S2 que você encontrou tá bom e aí você faz a continha ali você vai ter 2 vezes o S3 que é 14 mais o S2 que é 6 isso aqui vai dar então 28 mais 6 que dá 34 e aí como você já calculou o S3 o S3 é preciso lá embaixo você encontrou também o valor de S4 que tá aqui o S4 você precisa e agora você pode encontrar o maravilhoso valor do S5 que é o que a gente quer achar então o valor de S5 vai ser 2 vezes 34 mais S3 que é 14 e aí você faz a continha ali 2 vezes 34 34 vezes 2 vai dar 68 você soma com 14 então 8 mais 4 vai dar 12 subiu 1 vai dar 82 então esse resultado aqui pessoas dá 82 ou seja 1 mais a raiz de 2 elevado a 5 somado com 1 menos a raiz de 2 também elevado a 5 isso tudo vai dar 82 e esse resultado é o resultado correto pra aquela pergunta que a gente fez no começo tá bom? de novo vou compartilhar esse material com vocês tenta ter acesso a ele gostaria muito que vocês tirassem suas dúvidas escrevendo coisas no comentário tá? então foi um aula bem denso de conteúdo mas que eu espero que vocês tenham entendido pra gente confirmar nossa resposta ali embaixo no 82 ali que vocês estão vendo a gente vai fazer uma pontinha aqui na calculadora então vamos ver aqui o nosso Windows Calculator e aí olha só pra você gerar o raiz de 2 você vai usar essa partezinha aqui ó x elevado a y o x é o valor que eu já tava na tela então se eu escrevo 2 e aperto aqui eu faço 2 elevado ao número e o número que eu vou fazer é o 0,5 tá? então 2 elevado a 0,5 é a mesma coisa que raiz de 2 e dá esse número aqui se a gente soma 1 vai dar isso daqui e se a gente eleva isso agora à quinta potência a gente vai ter esse valorzinho aqui ó o valor de 1 mais raiz de 2 elevado a quinta se você botar lá vai dar quanto vai dar 0 eu consigo copiar esse valor aqui sei lá ou não selecionar tudo copiar consigo colar aqui olha que maravilha eu consigo colar então temos esse resultado e agora se você faz calcula o outro valor é desse 1 menos raiz de 2 você vai vir aqui ó a gente cria o raiz de 2 então coloca 2 elevado a 0,5 temos esse resultado a gente multiplica isso agora por menos 1 pra virar negativo e é isso a gente soma 1 e aí vai dar menos 0,4142 se você eleva esse resultado à quinta potência também olha só o que você vai ter você vai ter esse resultado aqui ó vou copiar vou colar e vou colar aqui embaixo é bem pertinho do outro na hora que você soma esses dois valores olha só o que vai acontecer você vai somar aqui como a gente está usando computadores vai ter um erro de imprecisão nas últimas casas aí tá ou não né eu dou tudo certinho olha só aqui corta com esse 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 olha que legal isso corta todo mundo na parte decimal e aí sumiu tudo e aí sobrou no final a 32 que é a nossa resposta tá bom pessoas? então eu realmente espero muito que vocês tenham entendido e gostado desse vídeo é um assunto que não se vê muito por aí mas tá explicadinho aí vão ter outros vídeos desse assunto então fica ligado aí no nosso insta e é isso escreva nos comentários aí que você quer ver também interagem comigo e com a página tá bom pessoas? a gente não morde a gente quer o contato de vocês pra criar um ensino mais humano um ensino mais digno de enfim é importante saber matemática aguardo vocês nos próximos e tchau tchau tchau